É claro que nós viemos para o Festival Sabores da Praia, mas conhecer um pouco da história aqui de Ilha Bela faz parte do roteiro e é super importante. Nós vamos começar aqui pelo Museu Valdemar Belisario. A importância é fundamental para a gente poder entender a história e a cultura do nosso município, do Brasil. Porque a ilha foi descoberta em 1502, então aqui a gente consegue falar sobre o ciclo da cana-de-açúcar, os naufrágios que aconteciam, os ataques de piratas, e tem muitas lendas que envolvem isso aqui na ilha. Conhecer os principais pontos atrativos também, como a primeira igreja da ilha, a antiga cadeia e fórum. A Ilha Bela tem praias muito lindas, cachoeiras também, mas tem uma história e uma cultura muito rica. E não é somente em dias de chuva, mas é uma oportunidade também para quando acontece isso, de você poder conhecer e não ficar também só trancado dentro do hotel. Pessoal de São Paulo, do interior de São Paulo, venham visitar aqui a Ilha Bela. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Aqui é um lugar muito rico de história, de cultura, assim como das praias, das suas cachoeiras. Tenho certeza que vocês vão se amar. E se precisarem de um guia, estamos aqui à disposição. Nós estamos em Ilha Bela, no lançamento dos Sabores da Praia. Eu estou aqui ao lado do organizador, o Reginaldo Pupo, este festival que é uma delícia. Verdade, Reginaldo? Realmente, uma delícia. Cada uma melhor do que a outra, né? É uma primeira edição, é uma proposta nova, diferenciada para o público de Ilha Bela e para o editorístico de Ilha Bela. E acontece de quando a quando? Vai ser no dia 18 de abril, o início do festival, e vai ter o próximo dia 19 de maio. Serão 32 dias de festival, onde o público poderá conferir uma variedade gastronômica que Ilha Bela oferece para todos os públicos, todos os gostos e todos os bolsos. É uma culinária rica demais, né? Riquíssima. Como se estivesse em todos os países no mesmo lugar. Porque você tem opções de comida italiana, de comida japonesa. Estamos num restaurante de comida libanesa. Então, realmente, é uma diversidade gastronômica. Tem desde o prato mais simples ao prato mais sofisticado. Então, assim, tem para todos os públicos. Eu sei que muita gente da região já conhece Ilha Bela, porque eu conversei com várias pessoas antes de vir. Mas, quem não conhece, também é uma senhora oportunidade de vir em uma época que é uma época que está com um verão mais ameno, mas que não deixa de fazer calor. E uma época bem gostosa e já aproveita o festival que é maravilhoso. Ilha Bela, ela é muito visitada durante a temporada de verão, que é dezembro, janeiro e fevereiro. Mas a melhor época para visitar Ilha Bela são os meses de abril e maio. Justamente por isso. É um período de outono. A temperatura é agradável durante o dia. À noite, aquele friozinho gostoso. Bom para comer. Exatamente. É um convite, né? É uma boa gastronomia. E nesse lançamento aqui do Sabores da Praia, eu estou com o presidente do Convention, o Márcio Franco, que é quem está apoiando a ideia, porque é necessário fomentar, né? Exatamente. Ilha Bela, ela é muito linda e muito bem estruturada, né? Então, a gente recebe muita gente na temporada de verão. E o movimento que o Convention tem feito é justamente aproveitar agora a temporada de inverno para alavancar o turismo e movimentar a economia. Então, infraestrutura a gente tem, tanto é que vem muita gente no verão. E agora, um dos exemplos que a gente tem feito é esse festival gastronômico, né? Então, a gente quer movimentar a cidade também com a gastronomia que a gente tem, que é incrível, os restaurantes da gente. Então, a gente aqui tem uma gastronomia incrível, tanto do ponto de vista mediterrâneo, caissara, italiana. Bom, tem de tudo aqui e de todos os bolsos, o que é muito interessante. Bom, vamos falar um pouquinho do Reserva Ilha Bela, que é onde a gente está hospedado, que é um hotel sustentável, né? Que tem placa solar, o lixo é reciclado, a água é reaproveitada, o café da manhã, delicioso, a gente tem imagem. É, a Reserva Ilha Bela, ele é o hotel mais sustentável aqui da região. A gente tem mais de 50 itens de produção de energia, utilização de água, são mais de 50 itens. A gente é o único hotel que é carbono neutro do litoral, do litoral norte de São Paulo. E é um hotel que é todo automatizado também, ele é um smart hotel, né? Então, ele é uma linguagem um pouco diferente de pousadas e hotéis convencionais, onde o hóspede pode ter toda a experiência, todo com contactless. Se ele não quiser ele ter contato com ninguém, ele não precisa. Ele pega, faz a reserva, recebe a senha, entra no quarto, vai embora e não fala com ninguém. Agora, se ele quiser, tem o restaurante, ele vai tomar um café da manhã totalmente saudável, tem aula de yoga todo dia. Ou seja, a gente quer realmente que a experiência do nosso hóspede seja incrível aqui na Ilha Bela. Eu sou Jane Rodrigues, chefe Jane Rodrigues, e o Hotel Mercedes, o restaurante M House. O peixe grelhado é uma pescada amarela com mix de legumes, que é couve-flor, abobrinha, tomate e cereja, cebola puxadinha no azeite e tem uma vinagrete de gengibre. Eu acho que ele é o carro-chefe aqui do restaurante M House. Muito pedido, todo mundo que come a surpresa, eles adoram esse prato. E foi meu motivo de escolher. Primeiro, a gastronomia é tudo pra mim, né? Então, eu comecei cedo, tive 11, 12 anos de idade, já estava na cozinha. Mas vim me profissionalizar aqui, sou do estado da Bahia, vim me profissionalizar aqui em São Paulo. Fiz um CCI em Água de São Pedro. E depois voltei pra estagiar na Bahia, em alguns lugares, mandado pela escola. Fui pra Europa, trabalhei em alguns lugares muito bons, na região mais da Provence, com alguns chefes bem, chefes, alguns Michelin. E resolvi voltar pro Brasil. E agora a gente montou alguns negócios, por isso não viajei mais. Mas sempre que tem oportunidade, vou, acabei de chegar de Portugal, agora num festival de gastronomia, também representando o estado de São Paulo. E foi, assim, maravilha. Então, a gente já trabalha com a cara de diabela, já, né? Então, o que veio na ideia era montar um filé de peixe local, com escama de banana, tomate cereja confitado, e, digamos, um simples azeite de oliva com ervas frescas. E aí E aí E aí E aí E aí